Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 28 de julho. A televisão brasileira está de luto. Aos 45 anos morreu nesta terça-feira o apresentador Rodrigo Rodrigues, vítima de trombose venosa cerebral. O jornalista estava internado com complicações decorrentes da covid-19 desde o último sábado na unidade de terapia intensiva do Hospital da Unimed no Rio de Janeiro. Rodrigo Rodrigues apresentou troca de passos pela última vez no dia 9 de julho, quando relatou que um amigo com quem tivera contato recente testou positivo. No dia 13, o apresentador fez o exame que também diagnosticou a covid-19. Desde então, cumpriu isolamento em casa com acompanhamento da equipe médica da Globo. Inicialmente, apresentou sintomas leves, como falta de paladar e olfato, mas disse que se sentia bem. No entanto, a situação mudou no último sábado, quando deu entrada no hospital com vômitos, desorientação e dor de cabeça. De acordo com o boletim médico do hospital, foi diagnosticada uma trombose venosa cerebral e o apresentador passou por uma cirurgia na noite de domingo para aliviar a pressão intracraniana. Nesta terça, porém, ele não resistiu e teve morte encefálica confirmada. Na tela ou no palco, Rodrigo Rodrigues desempenhou suas funções com brilhantismo de um dos gigantes da comunicação brasileira do século XXI. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira que o novo coronavírus não tem características sazonais, como a da influenza, e fez um alerta sobre pensar em ondas quando se fala da pandemia de Covid-19. Margaret Harris, porta-voz da OMS, chamou atenção sobre o risco de transmissão do novo coronavírus durante o verão do Hemisfério Norte. Ela fez ainda um apelo à vigilância para que aplique medidas para conter a transmissão que está se espalhando em grandes aglomerações. Os casos de infecções pelo novo coronavírus já passam de 16,4 milhões em todo o mundo. Os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Durante visita à corporativa de Barra Mansa nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entregou 200 mil reais em cheques a produtores de leite da Barra Mansa e região. Os recursos são provenientes do Agrofundo, programa de fomento que oferece aos agricultores fluminenses financiamento a juros de 2% ao ano, com carência de 2 anos. O programa atende a produtores de frutas, flores, mel, leite, ovos, orgânicos, agroindústrias de base familiar e, a partir de agora, leite. O fundo foi fundamental para reduzir prejuízos durante a pandemia da Covid-19. Ainda nesta terça, na parte da tarde, o governador Wilson Witzel inaugurou mais um colégio vocacionado ao ensino cívico-militar. Essa é a quarta unidade aberta nas últimas três semanas. Batizado de Colégio Estadual Aníbal Benévolo no Complexo da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, o local funcionará em horário integral e terá parceria com a Polícia Militar. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entregou nesta terça-feira 20 novos equipamentos para o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira. A unidade recebeu 12 monitores de neonatologia, 5 bombas de seringa, 3 eletrocardiógrafos, 3 focos cirúrgicos, duas mesas cirúrgicas, dois aparelhos de ultrassonografia portátil, um esterilizador High Speed 2 e um desfibrilador. De acordo com Crivella, a modernização tecnológica, além de fortalecer o compromisso da gestão com a saúde, reconhece a tradição da unidade para a população local. A Prefeitura de Niterói começa já no mês que vem a realizar testes de uma vacina contra o coronavírus. Uma parceria foi assinada nesta última segunda-feira, dia 27, com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o Instituto Butantan de São Paulo e o Laboratório Chinês Sinovac Biotec. O estudo será realizado prioritariamente em profissionais da saúde do Hospital Getúlio Vargas Filho e da Policlínica Sérgio Arouca. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo recrutamento de 500 a 900 participantes. Um site será criado para o cadastramento. A Prefeitura de Duque de Caxias continua promovendo o programa de melhorias nos bairros de atendimento à população, lançando e inaugurando obras. Nesta terça-feira, às 19h, será anunciado o início das obras de reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de Embariê, que funciona desde o primeiro governo do prefeito Austin Reis, no antigo prédio da polícia e já atendeu milhares de moradores de todos os distritos. E nesta última segunda-feira, dia 27, a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação lançou no Parque Eldorado as obras de reforma e revitalização da Praça Deputado Samuel Corrêa. E na quarta-feira que vem, será feito o anúncio das obras de construção da creche São Rafael, na Rua Primeiro de Maio, esquina com a Rua Orsina da Fonseca, no bairro Corte 8, no 1º Distrito. A van do programa CNT Seste Senat de Prevenção de Acidentes esteve na manhã desta terça-feira no Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu e na próxima quarta-feira, dia 29, no Terminal de Nilópolis, em uma parceria com a Rio Terminais de Passageiros. Nos dois dias de ação, que ocorre das 10 às 15 horas, a equipe do programa irá distribuir brindes e máscaras, além de conscientizar os motoristas de ônibus e demais profissionais do setor rodoviário sobre segurança no trânsito e entregar uma cartilha com orientações sobre os cuidados com a Covid-19. O bairro das Graças, em Belfor Rocha, agora tem mais uma opção para o lazer. A prefeitura inaugurou na última sexta-feira, dia 24, a Praça Nossa Senhora das Graças, conhecida como Praça da Apoteose, com diversos atrativos como quadra poliesportiva, academia ao ar livre, brinquedos, tênis de mesa e pista de caminhada. Além disso, foi inaugurada também a revitalização da Rua Circular do Centro. Segundo moradores, a praça era uma obra bastante esperada pela população que não tinha muitas opções de lazer pelo bairro e fica próxima à unidade de saúde da família Seu Nonô. Já a Rua Circular estava há anos esburacada e sem asfalto. Apesar do número de vítimas de violência doméstica ter apresentado queda em relação a 2019, no período de isolamento social, a proporção de crimes mais graves que ocorreram em casa aumentou, aponta o último relatório do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Devido a cenários semelhantes em outros estados, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, decidiu criar a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, abrangendo todo o país. A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Superintendência de Políticas para Mulheres, abraçou a causa, que consiste em cadastrar farmácias e treinar funcionários para que recebam a denúncia por parte da mulher que entrar no estabelecimento apresentando um X na palma da mão, sinalizando que precisa de ajuda. Discretamente, o funcionário acionará a Polícia Militar. Essas e outras notícias você pode encontrar no nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho